Música Eu tinha uns 12 anos, 12 ou 13 anos, não me recordo exatamente, e o professor de geografia lançou um debate, que era sobre sem terra, propriedade privada, e aí ele pediu para que a turma se dividisse e cada grupo fizesse uma defesa. Uns defenderiam, né, trariam argumentos para defender os fazendeiros, outros os sem terras e tal, e aí a turma inteira se alocou para quase todo mundo para defender os sem terras, e eu achei aquilo assim, olhei e falei, cara, eu vou defender os fazendeiros. E nesse dia que eu falei, eu vou defender os fazendeiros por um divertimento, assim, eu achei bacana parar, ler, argumentar e defender, nesse dia eu entendi o que eu queria. Então eu acho que, nesse sentido, eu fui muito abençoado, né, porque eu com 12, 13 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser advogado. E aí